Na área rural de Governador Valadares, devido à chuva na noite desta quarta-feira e madrugada de hoje, parte de um barranco cedeu e atingiu a pista da MGC 259, próximo ao distrito de Santo Antônio do Porto. O trecho foi interditado para a construção de uma contenção de pedra. Parte da pista foi tomada pela lama. A Polícia Militar Rodoviária pede atenção aos condutores.